Se para com o P3, mais um sucesso do ACHEMG É verão, sei lá, dá uma vontade boa de se dar Tempo de ser feliz, tempo de namorar Eu quero ver todo mundo saindo do chão, um zinho lá em cima, vibração, vibe positivo, vamos lá! Todo mundo vai, todo mundo vem, vai, 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 vai! Quando eu te vejo passar, te conto bronzeado no mar, te imagino toda no ar É verão, sei lá, dá uma vontade boa de se dar Tempo de ser feliz, tempo de namorar Eu quero ver todo mundo saindo do chão, vai, vai, vai! Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão Eu quero nadar lá, na balada, deixar a multumando conta do meu coração Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão Eu quero nadar lá, na balada, deixar a multumando conta do meu coração E quando eu te vejo passar, te conto bronzeado no mar Eu te imagino toda no ar É verão, sei lá, dá uma vontade boa de se dar Tempo de ser feliz, tempo de namorar Eu quero nadar lá, na balada, deixar a multumando conta do meu coração Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão Eu quero nadar lá, na balada, deixar a multumando conta do meu coração Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão Eu quero nadar lá, na balada, deixar a multumando conta do meu coração Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão Eu quero nadar lá, na balada, deixar a multumando conta do meu coração É verão Oh, 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 oh Tchau, tchau.